Oi gente, também com vocês, bem-vindos, é mais um vídeo, só um minuto agora, só aqui no McDonald's, antes que a gente perguntar sabe o que? O língua de gato, sim, é o famoso McFlurry língua de gato. Então gente, olha só, eu tô aqui, eu saí de lá porque eu não consigo ficar gravando, com um monte de gente me olhando, sério, é muito estranho, eu fico me sentindo meio estranho. Mas enfim, olha, eu comprei esse Copenhague McFlurry língua de gato, olha que fofinho o gatinho que tem aqui. Ui, um fofinho bem bonitinho, ui, é um gatinho branco, do olho azul, ui. E ele, tipo assim, vem com o sorvete normal e vem o língua de gato em cima. E a diferença que eu vejo dele pros outros, que eu experimentei até agora, é que ele é mais suave na questão do sabor, sabe? Dos outros que eu provei, tinha mais coisa, tinha mais, é... um sabor mais forte, ele era mais doce. Esse daqui tem um chocolate, chocolate de Copenhague, ele é muito bom, ele é diferente, eu nunca tinha comido. Não, ele já comi sim, não, acho que não. Mas ele é um chocolate muito bom. E ele é mais suave, sabe? Eu acho que de todos que eu provei do McFlurry, esse aqui foi o mais simples de todos. Ele é muito simples mesmo. Pra algumas pessoas pode parecer, sei lá, tipo, sem graça, sabe? Porque ele é muito simples. Mas eu acho que outras pessoas vão gostar porque ele é mais suave mesmo. Eu gostei, eu achei ele bem legal. Ele foi R$7,90, igual os outros todos, são R$7,90. Minha nota que eu dou pra ele é nota 7. Tipo assim, ele é bom, mas é muito simples. Mas ele é bom. Aí agora bora experimentar, gente, isso daqui, que é o Fanta Guaraná. Sim, gente, Fanta Guaraná. Olha só, Fanta uva, Fanta laranja, agora Fanta Guaraná. O que a gente vai experimentar mais? Fanta Coca-Cola? Tipo assim, é porque é muito estranho Fanta ser Guaraná. E hoje eu acho que Fanta, pra mim, é só a laranja. Quando ninguém fala, gosta de Fanta, só pensa em laranja. Mas, enfim, bora experimentar aqui o Fanta Guaraná? Ai, tem gosto de mistura de água, sei lá. Hum... É ruim. É ruim. Pra falar a verdade, é um pouquinho ruim. É meio aguado, sabe? Ai, ele é meio sem sabor, sabe? Eu não sei se é porque tá com gelo, mas ele é meio sem sabor. Então é nota que eu dou pro Fanta Guaraná, é nota 3. E outra coisa que eu comprei aqui, gente, foi esse negocinho aqui, olha. Shedda Melt. Tipo assim, ele é o promoção do dia do McDonald's. Eu acho que já aproveitei esse daqui, esse Shedda Melt. Eu acho que já fiz sim um vídeo. Eu não lembro quando, mas acho que já fiz sim. Mas, enfim, relembrar e viver, então... Tem gosto de pão com ovo. Pão com ovo e manteiga. Tá, gente, olha só. Cheguei aqui em casa. Olha, pera aí, não, fica aí, fica aí. Ai, que fofo. Eles ficam juntinho, gente. É tão lindinho. Ai, foi embora. Então, gente, olha só. Aqui, vou mostrar pra vocês. O que eu comprei hoje pra minha casinha nova. Eu ia fazer isso no diário da casa. Não falei, diário da casa? Mas, enfim, gente, olha só. Eu vou comprar algumas coisinhas aqui pra casa. Que, sério, eu tô muito, muito, muito feliz. Porque isso aqui é sonho. Eu já falei muito isso, né? Sonho de dano de casa. Então, olha só, vou mostrar pra vocês o que eu comprei hoje. Olha o... Isso daqui, olha, é o mini processador. E é engraçado, sabe por quê? Esse mini processador aqui, eu já comprei ele duas vezes, mas foi tudo pra presente. Ou seja, eu comprei ele pra dar pros outros. Você não sabe, pra eles não te errar. Eu gosto de ver as pessoas felizes, sabe? Felizes, tipo... Inclusive, olha, vou fazer um teste pra ver se tá funcionando. Aqui, vou colocar na tomada. Aqui, olha, colocar na tomada pra ver se tá funcionando. Como é que funciona isso daqui? Será que é aqui? Gente, como é que funciona? Ah, eu acho que é aqui, olha. Será que é pra apertar aqui? Ah, tô apertando aqui. Será que é pra rodar? Não, não é. E agora? Eu e como é que funciona isso? Eu vou ter que aprender de alguma forma como funciona isso. Eu não sei como funciona, mas, enfim, depois eu aprendo. Olha só, aqui que eu cobrei também o próximo. Esse daqui, olha, é bem legal. Se chama Mixer. Ah, que legal. Ele vem assim. E vem aqui também, olha, a outra parte aqui embaixo. Tá vendo? Bora ver se tá funcionando, porque... Isso aqui, eu acho que ia ser que não mexe, né? Aqui, coloquei na tomada, bora ver. Onde é que liga? Aqui, ó. Uh, isso aqui funciona, ó. Uh, uh, uh. Ele é tipo, sabe, um liquidificador pra copo. Tipo assim, você vai colocar. Você coloca alguma coisa no copo e faz assim, olha. E bate, ele meio que faz um milkshake, eu sei lá. Você quer misturar um suco, quer misturar alguma coisinha assim. Ele é bom pra isso, porque você não vai precisar usar um liquidificador inteiro pra fazer um copo de suco, sabe? Isso é muito bom pra mim, porque como eu moro sozinho, Às vezes eu tenho que usar um liquidificador, sujeiro em todo, Só pra fazer uma vitamina, ou então, sei lá, um milkshake, não sei, sabe? Olha, ele vem esse aqui também, ó. O que é isso? Ah, ele vem com um copo bem grandão. Ai, que legal. Gente, ele vem com um copo bem grandão. E aqui, olha só, o meu preferido, o que eu mais sonhei em comprar, Que eu queria muito, há muito tempo atrás. Olha só, nós fiz e... Ai, meu pescoço. Ai, acho que deu doce e cola. Sim, gente, eu comprei finalmente um aspirador de pó. Ai, como tá funcionando com isso. Olha só, ele faz, olha, ele limpa chão, ele limpa piso, tapete, até pelo de animal. Que legal, ainda mais eu tenho três gatos, sério, é incrível isso daqui. E o pior é que ele não é caro, tipo, demorei muito pra comprar ele. Demorei muito mesmo. Deixa eu ver aqui. Olha só, gente, como ele vem, olha. Bastante um intestino isso daqui, ó. O intestino da minha casa. Ui! Olha, vem esse cano aqui, bem grandão. Vem isso daqui, ó, pra você passar no chão. Ó, que incrível. Uau, ó, tem vassourinha. Hum, gente, eu não sei o que é isso, mas vou aprender. Então, ó, tem outro cano aqui. Vai no cano aqui. Mais outro cano. Ui, e aqui, olha, ele. O nosso grande, grandioso aspirador de pó. Aí, tô no processo pra ver como ele funciona. Ah, tem um papel aqui, ó. Então, gente, olha só, aqui tem um tapete, ó, que você pode ver. Ele tá com um pouquinho, não sei se dá pra ver aí, mas tá um pouquinho sujo com uns negocinhos assim. Eu vou ligar ele pra ver se ele vai sugar tudo, sabe a sujeira? Liguei, agora bora ligar, um, dois, três, e... Gente, que isso? Vai de novo. Gente, que horror. Mas eu sugou, sugou. Será que sugou? Eu não vi sugando. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Maravilha, gente, agora vai sugar. Um, dois, três, e... Fugou, gente, isso aqui, ó. Gente, mas isso aqui deve gastar muita energia, né? Eu, hein? Até a luz até acendeu, tipo assim, a luz até piscou aqui em cima. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei o meu aspirador de pó, apesar que ele é bem estranho. Vocês viram? Ele é bem estranho mesmo. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, eu experimentei o McDonald's. Vim aqui, mostrei pra vocês o meu primeiro lacinho. E eu misturei tudo, né? Mas enfim, gente, esse foi o Pim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho